Oi, meus amores e amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para se inscrever se ainda não for inscrito, hein? E ativa o sininho das notificações para você perder nenhum vídeo novo. Bom, antes de começar o vídeo oficialmente, vamos falar sobre as modificações do canal. Primeiro que a gente está postando dois shorts por dia. Se você ainda não viu, vai lá ver. Está muito engraçado. Segundo que a gente tem um conteúdo novo. A gente vai fazer vlogs, vídeos de jogos que eu nunca fiz e abrindo cumprinhas na Shen ou na Shopee. Se você viu um vídeo desse, comenta aqui qual foi o que você mais gostou. O da Shopee ou da Shen. Está muito legal. Bom, então vamos começar. O que sobrou do meu material escolar de 2023? Para quem lembra do vídeo que eu fiz, do material escolar de 2023 que eu comprei. Agora a gente vai ver o que sobrou. Tinha muita coisa. Eu acho que não vai ter muita coisa aí não, hein? O que vocês acham? Bom, vamos começar. Vamos lá, né? O bolso que a gente vai começar vendo, gente, eu acho que vai ser esse daqui de cima. Pequenininho. Eu acho que vai ter bem pouquinha coisa. Tem papel. Tem papel. Papel. Coisas de fita. Você sabe que o negócio lá de cola é papel. Esse aqui vai ter algum lápis, alguma lapiseira, alguma coisa. Mas não tem. Vamos ver. Só tinha isso aqui. Não sei por quê. E para a gente ver que a gente concluiu o bolso, vamos deixar aberto. Não tem mais nada. Vamos mostrar esse daqui. Certo? Sim. Um laço. Papel. Papel. Um laço. Um laço. Um papel picado. Vamos para seguir o dólar aqui. Tem duas canetinhas. Por que mais pra que eu faço a pancinha? Vamos lá. Agora tem papel, papel e papel. Esse daqui vai ser o do político. Então, adivinha quem vai catar. Não sei. Eu não sei o palito nada, produção. E fazer bagunça. Vou parar os bolsos. Vamos começar desse daqui. Eu acho que vai ter. Tem. Tem coisa assim. Papel. Lixo. Você só guarda lixo nessa sua bolsa. Vai sobrar mais nada além de lixo. Ô, produção. Acho que não tinha tempo. Fazia tempo que eu não vou organizar. Mas no estilo. Essas canetinhas, nenhuma mais presta. Não, nenhuma mais presta. Espera aí. Tem uma. Me sangra. Ui. O sapo. Tá bom. Aqui não leva. Tem. Esse sapo aqui, gente. Tem nome. Só que eu não sei qual nome do sapo. Agora vamos pegar o maior. Tô com medo até que vai ter aqui dentro. Tá. Vamos começar. Tem. Aprendendo com o olhinho da Bíblia. Não sei por que não tá nem aqui. Mas, Thiara. Eu devia procurar. Tá aqui dentro da boca. O estojo. Eu posso deixar por último. Fora desse meu que eu entendi do estojo. Um caderno cheio de artes literais. Livros. Só. Então, acabou. Só. Então, vamos para o... Isso. Um brinquedo. Um resto de brinquedo. É do chaveiro. É do chaveiro. Quebrou. Uhum. Pronto. Agora vamos para... Nada. Vamos para o estojo. Vamos lá, produção. O que não for querer mais, o que não fosse visto, já vai colocando junto dessas canetinhas. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Vai pular um sábado aqui dentro da tela de vocês. Quer ver, ó? Ui. Pera aí. Uma vela. Que uma vela do... A vela do Levi faz aí. Filho, do meu sombinho. Achei. Caiu aqui dentro. Tá, produção. Caiu. Só caiu. Uma xuxinha. Pera aí. 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 Tocadreira. De bola. Uma cola. Né? A minha, que a minha acabou. Da produção. Peguei emprestado. Nunca mais eu vou ver. Não faça isso. Devolvam. Aqui, a produção vai aqui desde casa. Aí, coloca a pedidinha, entendeu? Tesouras. Canetas. Que eu vou precisar. Pra esse próximo ano letivo, né? Produção. Que tá tudo boa, ó. Essa já eu comprei agora há pouco. Isso. Tá tudo cheio. Essa daqui, que é mais pra esfumar, fazer os desenhos, né? Não presta, na verdade. Não presta. Uma borracha. Uma lapiseira. Clipes. E mais clips. E um clipe de coração, que estraguei o buchinho. O que é isso aqui? Tá fazendo aqui? Negócio de cabelo. Tá. Agora. Muitos lápis. Muitos lápis. Você vai usar esses ainda? Com certeza não. Tem que olhar o que você vai usar antes de comprar o material novo. Ué. Que será o quê? O material novo será outro vídeo. Uhum. Onde será que nós iremos comprar? É segredo. Vocês só vão saber no próximo vídeo. No próximo vídeo. Então foi isso aí que restou do material escolar de 2023 da Gigi. Então foi isso, gente, né? Sobrou aqui. Mas aí era tudo lindo. Bom, então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ah, e ativa o sininho das notificações pra você perder nenhum vídeo nosso. Tem muito vídeo novo legal. Vai lá ver. Bom, então foi isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos que legal. Tchau. Tchau.